E aí, meu bom! Mitou novamente com as dicas do Afincão, né? William Bigode, a gente colocou, Pepe e o Pedro de capitão. A gente foi muito longe, sem falar do quê? Thiago Galhado. Realmente, só dica boa na última rodada. O ataque foi perfeito, a gente tinha colocado o Keno no último vídeo, mas na live a gente mudou pra William Bigode, que faria mais de 20 pontos se não tivesse errado o pênalti. O nosso ataque mitou, todo mundo fez acima de 8, Galhado também, 2 gols. E o nosso goleiro, sim, continuamos mal com o goleiro. E fala, galera, aqui é o Luiz. Hoje, então, muito bem-vindos a mais um vídeo no canal trazendo pra vocês Cartola FC, rodada 15, onde a gente vai dar dicas e escalar o nosso time com vocês. Lembrando, tá? Live na twitch.tv barra 5, todos os dias, às 2 horas da tarde. Amanhã, no sábado, livezinho especial, 2 horas, só falando de Cartola até o mercado fechar. O que é, rapaz? Então, coloca lá na sua televisão pra você assistir com a família, com a avó, com a mãe, com a vizinha, com a tia e seja feliz. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e comenta aqui embaixo qual foi a tua pontuação e se você foi ajudado pelo Afincão. Só pra mostrar, 93.69. O nosso bônus e baratos valorizou mais de 14 cartoletas na conta do vídeo 5, que é muita coisa já. Lembrando que o Katima tá aberto pra você fazer a sua fezinha, 10 pilinha e pode ganhar mais de 100 mil reais. Então, aposta, vai no link, tá? Pela descrição aqui embaixo. E também siga o Afincão nas redes sociais. Tem o Instagram, onde eu atualizo os times. Eu mostrei o William lá, que eu ia trocar pelo Keno. E no Twitter... E no Twitter é prosaiada... E no tu... E no Twitter é só bobageada, tá? Ziquei o Keno e também funcionou. Eu tentei a zica reversa, mas mesmo não tendo ele, porém, isso aí, ó, não fez gol. Menos 1.8. Agora sim, bora começar a escalar e vamos com ele, João Paulo. Ele vai ser o nosso goleiro brabo. Vou mais uma vez apostar nele, porque na última eu valorizei uma cartoleta e ele positivou. 0.8, mas positivou. Brincadeira da parte, é um ótimo goleiro, tá, rapaziada? Realmente faz muitas CDs. Nesse último jogo fez apenas uma, mas ele ainda tem crédito. Grêmio ataca muito e deve ser um bom jogo pra dedês. Como eu falei do Jandrei, né? Jandrei aí fez 12.6, porque eu falei pra vocês, né? O Ceará chuta muito. Cássio pode ser uma boa, pela mesma expectativa, mas a gente vai ter jogadores do Ceará, então eu não colocaria. E o Wilson, o Fortaleza também é um time que arrisca e pode ser uma boa colocar o goleiro do Curitiba. A zaga, sem dúvida, é a parte mais difícil dessa rodada. Não tem muita opção, novamente. O Gustavo Henrique fez gol contra aí o time do esporte e fez 14 pontos segurando esse G. Muito bom mesmo. Eu, desta vez, vou ir com o Hever, tá? Fui com o Igor Rabelo, pelo menos eu ia aí, e ele acabou nem jogando. Troquei pro Paulo Miranda e fiz menos um ponto alguma coisa. Deveria ter continuado com o Igor, que eu não ia desvalorizar e negativar. Hever cabecei de vez em quando, desaram algumas bolas. Vamos de Hever contra o Goiás. E como não tem muita opção, vou ir de Luiz Otávio, meu xará, rapaziada. Vamos meter ele, que já fez gol contra o Flamengo. Faz alguns desarmes e o Corinthians tá numa péssima fase. Mas vou indicar o Lua do Palmeiras, gosto dele. Tem aí 20 desarmes já no Brasileiro e dois jogos sem sofrer gol. Conta o São Paulo, pode ser uma boa. E por último, o Vitor Cuesta, tá? O Inter segurou esse dia contra o Bargantino. Não confio tanto, né? Não tá numa boa fase, mas pode ser uma boa, né? Pra quem não tá querendo ir nos principais. Na lateral, vamos começar com o Guilherme Arana. Jogou de meio campo no último jogo, mas agora deve voltar pra lateral contra o Goiás no Mineirão. Gostamos dele, craque da bola. Não tem muito o que falar. E a nossa dupla vai ser o Nicolas, rapaziada. Vou colocar o Nicolas lateral do Atlético-Guaniense. Eu queria colocar esse cara há muito tempo. E a chance vai ser agora contra o Bragantino, que perdeu pro Inter jogando muito mal. Vamos ver se o Nicolas dá bom com as estatísticas que eu tenho. Mas o Calegari vai voltar a jogar pelo Fluminense, né? O Bahia ganhou de 3-0 do Vasco, mas o Vasco tá mal. O Bahia tava mal até agora. Calegari pode ser uma boa. Vou falar também do Bruno Pacheco. Uma das maiores notas aí do Ceará no último jogo, ok? Ou se não há maior. Desarma. Segura esse dia de vez em quando. Bom jogador. E vamos pro Miuca, onde não tem como não colocar ele. Thiago Galliard gol. Já tem 12. Já são 12 gols do Galliard aí no Brasileiro. 3 assistências. O cara é brabo, não tem o que falar. Vamos colocar ele. Pensei em colocar o Johan ou o Nathan. Vamos ver novamente quem que vai jogar. Mas por enquanto vou fazer uma coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer. Vou colocar o Nenê. Me rendi. Editor, tira o c... Porque senão não é da... É meio friendly. Pra terminar, Brinícius. Brinícius aí contra o Corinthians. Chuta muito a gol. Fez 5.8 mesmo sem gol. E assistência no último. Só desarmando. Acho que ele desarmou 4 bolas. Chutando a gol. Brabo demais o Vina. Ou você pode colocar o Fernando Sobral também, que é uma boa. Realmente não acho tantas opções. Mas o Gustavo Ferrares do Atlético Uniense me parece ser interessante. Chuta a gol, bate e falta. Bate escanteio de vez em quando. E também é um cara ligeiro. Então pode dar uma assistência. Patrick de Paula. Me chama muita atenção. Coloquei ele na meiuca do meu time. Quase fez um golaço fora da área. Mas não conseguiu. Pode ser contra o São Paulo, que é clássico. Ele joga bem clássico, viu? Pra terminar, o ataque. E eu vou começar com o Bruno Henrique. Em clássicos, o Bruno Henrique sempre vai bem. E acabou de dar duas assistências. No último jogo fez um gol de pênalti. Eu sei, mas vou de Bruno Henrique querendo ir no Pedro. Até o final do vídeo eu vou escolher se é Pedro ou Bruno Henrique. Vou comprar ele aqui já. O Pedro também. O Pedro e o Bruno Henrique. Vamos ter que deixar o time um pouquinho mais barato, né? Vamos ao tio Wesley, que desvalorizou. Pois na penúltima eu tinha feito 13.9 sem gol e sem assistência. Realmente fez uma partidaça. Foi contra o Botafogo, né? Se não, o Botafogo foi agora. Não lembro o time que ele jogou antes do Botafogo, ok? Mas é um jogador zaço. Tá sempre participando. E deve fazer uma apontação acima de 5. Que pra atacante sem gol, sem assistência, tá top. Pensei com os meus botão. E entre Pedro e Bruno Henrique, o Pedro é melhor, né, cara? O Bruno Henrique tá numa fase, parece que voltando. Mas ainda vamos de Pedro. E vão apostar no Queixada. Pra terminar, Keno. Ok, rapaz? A da Keno vai ser o nosso atacante. Não vou de Marrone, não vou de Sacha. O Keno tá mais certo de titular nos times do São Paoli. E é sempre ruim a gente escalar o São Paoli, né? A gente nunca sabe quem que vai jogar. O Marquinhos errou um gol muito fácil quando o Fortaleza não deve jogar. Deve jogar o Savarino ou o Marrone na ponta direita. Quase certo isso, tá? Mas opções boas. Esse Robson aqui do Curitiba, ele é muito bom. Quase fez um golaço nesse último jogo. E realmente não tem muita opção, tá? Tá tentando olhar, mas não achei nenhuma. Felizmente é isso. Acabamos o vídeo e tá top. Meu Deus do céu. O Marinho, vou indicar. O Marinho contra o Grêmio é embaçado. Mas pode fazer gol, viu? É o lei do ex. Lei do ex. Rapaziada, antes de escolher o técnico, espero vocês na live da Twitch, tá? Twitch.tv.br.fingo tem todo dia. Mas amanhã vai ser especial de cartola. Aliás, hoje, na sexta-feira, eu já vou dar uma repassada, né? De cabo a rabo, de zagueiro, atacante, de goleira, técnico. Pra gente ter uma melhor avaliação de que time escalar com alguns apps que eu uso pra ver estatísticas de jogador. Então, apareça na live duas da tarde que você será muito bem-vindo. Vamos de São Paulo por enquanto. O time ficou custando 125. Pode aumentar um pouco se eu colocar o Natan. De capitão, então, eu vou de Galhardo, tá? Galhardo, por enquanto, vai ser o meu capitã. Não sei se é a melhor opção, mas eu vou deixar o Galhardo. Keno também é uma boa. E quem sabe até o Vina, tá? O Vina eu considero realmente uma boa opção. Mas eu acho que é isso, meu povo. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Clica no sininho. E sempre esteja notificado quando tem algo novo aqui com a Fincão, tá? Lives na Twitch, já falei. E aí, participa lá sempre, vira sub. Vai rolar um sorteio de um FIFA 21 que eu ganhei da EA. E aí, me presenteou com uma caixinha muito bonita. Muito obrigado, tá? E aí, sorteio pra todo mundo. Não só pra subs, mas pra quem é sub. Tem sorteio quase que semanalmente de FIFA. Camisa de time que você escolhe. Vê a live lá e participa. E eu acho que eu já falei tudo. Comenta aí qual que vai ser o seu time. E se você vai pegar algumas dicas da Fincão, tá? Tamo junto, galera. Um beijo do Guarujão de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo.